Bom dia, amigos, voltamos no canal com Jurassic World Evolution 2, vamos lá pra mais uma gameplay desse jogo lindo e maravilhoso, cara, nosso parque tá incrível, velho, olha isso daqui, mano, pelo amor de Deus, nossa senhora, cara, eu até coloquei o Raymond aqui na frente, velho, o Raymond tá aqui, ó, no cantinho, cara, eu coloquei algumas plaquinhas, está absurdamente incrível, velho, o jogo tá ficando muito bom, o jogo está bom, né, mano, eu tô só organizando algumas coisas ainda, eu não sei o que eu vou colocar aqui, Vou colocar aqui, cara, pra ser sincero, não sei o que eu vou colocar aqui, cara, eu tô ligado que pra visitantes a gente tem algumas outras construções interessantíssimas pra gente pôr, atração pra visitante, é aqui mesmo, ah, poxa, o negócio é gigantesco, mano, ele muda à medida que eu vou escolhendo alguma outra coisa? Não, ele só muda realmente o que a gente vai colocar, vamos começar a incrementar um pouquinho o nosso mapa, mano, nossa, eu puxei aqui pra falar mapa, até bugou minha voz, cara, vamos colocar aqui, é, cara, eu acho que eu vou colocar aqui, Vamos colocar campo de minigolf, velho, campo de minigolf não tem sentido, velho, fliperama, fliperama é interessante, cara, só que ali vai ficar de costas, vai me dar um pouquinho de agonia, vamos colocar, fliperamazinho, deixa eu dar uma editada, vamos colocar um aquário, topzera, cinema, fliperama, ideia no caso, né, cara, não, fliperama, colocar um aquário não, isso aqui é só realmente o ajuste, né, concreto, modernidade, isso aqui eu não vou mexer não, cara, bom, a gente colocou um fliperamazinho, o que mais que a gente pode pôr aqui pra, pra os visitantes de atração, mano? Ahn, cara, vamos lá, peraí, decoração, deixa eu colocar alguma coisa interessantíssima aqui pra gente poder, cara, vou colocar ele, infelizmente não dá pra aumentar o tamanho, mano, das esculturas que a gente coloca, mas eu acho que já vai fazer uma boa diferença se a gente colocar esse dino aqui, Jurassic World Evolution 2, né, mano, pelo amor de Deus, cara, Jurassic Park, uma famosa franquia, eu curto muito este game, velho, ahn, tá, beleza, calma, eu vou primeiro colocar algumas vegetações, que eu acho que vai ficar bem interessante se a gente colocar, tá, eu não vou colocar aqui em cima, primeiro vou colocar algumas árvores, ahn, peraí, talvez, mano, pra dar um tchan, eu coloque exatamente esse, só que eu vou ter que dar uma organizada antes, vou colocar mais ou menos aqui, vou colocar outro exatamente aqui, só que eu preciso ver a distância, vou colocar outro aqui, e outro aqui, só pra dar aquele tchams, e outro aqui mesmo, acho que dá, outro aqui, beleza, porque eu acho que já dá um tchan legal, tá vendo, ó, já dá uma, é, dá uma escondida básica, mano, tem alguém sentado aqui, que da hora, velho, tem um cara sentado aqui, dá uma escondidinha básica, eu vou só mexer também, mano, porque essa parte aqui fica meio zoada, mano, what the fuck, alguém falou comigo, deixa eu fazer um ambiente, calma aí, vamos aqui, é, pedra não, eu quero areia, deixa eu diminuir o raio, só que tá muito grande, o caminho que é a ideia, né, cara, a gente deixar mais espaçoso ali no caminho, eu acho que aqui não tem portão até se tivesse, mano, eu acho que ele não ia deixar a gente colocar árvore, né, beleza, ó, ficou interessante, meio que um caminhozinho arborizado, tá vendo, ó, aqui tá fechado, beleza, e aqui a gente deixa assim, minto, deixa eu colocar mais uma aqui nesse cantinho, cara, calma aí que eu já até identifiquei, já decorei a planta, velho, eu vou colocar mais uma bem aqui na virada, porque eu acho que fica legal, show de bola, colocamos aqui algumas cocitas, tá bem interessante, mano, bem bonito, é, aqui, eu quero fazer, como eu falei pra vocês, uma praça, tá, eu acho que uma pracinha fica bem interessante pra gente colocar algumas coisas aqui, mas antes disso, lembrando, obviamente, pra você que é novo no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos também que gostam de Jurassic World Evolution 2, depois, pra quem ainda, né, não chegou a ver a série ou às vezes quer ver coisa diferente, já se inscreve no canal aí pra você ficar por dentro de tudo que vai estar sendo lançado aqui, meu amigo, vamos lá, cara, é padrão, na verdade, né, cara, eu vou fazer o padrãozinho que a gente tá ligado já, a gente já tá, já, já tá galejado, né, que é a famosa disposição, disponibilização é boa, disposição de, de banquinhos, né, pro pessoal que quiser sentar, acho que fica legal, ó, coloquei algumas cocitas aqui, eu acho que assim tá de boa, só que eu colocaria algumas outras coisas no meio, porque eu acho que ficou muito vazio, talvez eu colocaria algumas decorações de planta também, só que em vaso, mano, que eu acho que ia ficar bem interessante se a gente colocasse, hein, um veículo sob ameaça, mano, os bichos tão, bichos tão loucos, mano, eu colocaria assim, ó, vou botar aqui, talvez, beleza, ó, já deu um tchan diferente, beleza, aqui a gente já colocou algumas coisinhas, tá, como eu falei pra vocês, eu quero dar uma ambientada legal nesse parque, né, mano, porque se a gente ficar só fazendo isso, vai ficando um pouquinho complicado, mano, é, meu parceiro, o Giganotor Raptor, ele vai de base, cara, vai de base, cara, não tem como, o bichão tá toda hora atacando os veículos, mano, aí aqui a equipe de captura vai fazer o serviço dele, né, mano, o cara vai tombar mesmo, não tem como, deixa ele tombadinho aqui, é, o nosso centro de controle, nosso centro de comando, ele tá pronto, tá, ele já tá todo equipadinho, eu preciso realmente organizar algumas outras coisas aqui dentro, é, temos aqui iluminação, inclusive, deixa eu colocar iluminação em mais outros pontos, porque eu acho que tá faltando, cara, aqui também temos outro ponto, aqui eu acho legal, aqui também, e eu acho que assim já tá legal, mano, só pra dar aquela iluminada boa, porque tava bem escuro mesmo, mano, e aqui como é um ponto de, é um padauquizinho, né, mano, pro pessoal trabalhar, então tem que ser nesse estilo, aqui eu ainda preciso arrumar, mano, esse caminho ficou bem zoado, nossa senhora, velho, bom, isso daí depois a gente olha, vamos lá, cara, o que a gente fez no último vídeo? A gente conseguiu liberar uma porrada de dino, eu liberei vários dinos, a gente conseguiu soltar aqui também os nossos yutiranos, eu tenho aqui, se eu não me engano, são dois, cara, comida, água, deixa eu ver a população, a coabitação tá em zero, a população tá em três, são três yutiranos, e obviamente a gente vai soltar mais dois, pelo menos, aqui dentro, porque o terreno que eu montei é absurdamente grande, e pelo que eu vi, eles estão bem tranquilos, tá, a população tá de boa, a floresta tá de boa, espaço aberto tá de boa, e presa também, tá, tá sobrando uma no caso. Vamos colocar pra incubar já, mano, antes que eu esqueça, só que obviamente a gente vai fazer diferente, tá, mano, eu já coloquei com uma skin específica, agora a gente vai colocar com uma outra skin mais chamativa, digamos, modificar genoma, vamos mudar um pouquinho, né, só pra gente poder diferenciar quem veio antes e quem tá agora, né. Cara, eu colocaria, mano, uma skin totalmente diferente, velho, aranja, um roxo, um roxo com vermelho, mano, só vale sair na loucura, tá, totalmente na loucura, deixa eu acelerar esse negócio aqui, totalmente na loucura, cara, eu escolhi um aleatório aqui, mano, selecionar ovos, realmente dois, só pra gente não ter problemas, tá, de quesito de espaço, porque pode dar problema, mesmo que a gente tenha montado um paddock absurdamente gigante, pode ter problema em questão disso. Vamos ver. Bonito, velho, pelo amor de Deus, e o tiranos aqui, bonitinho, cara, ele saiu com uma skin totalmente diferente, velho, mas vamos tombar eles logo, mano, que eu tô ligado que os bichinhos aqui é nervoso, mano, peraí, que daqui a pouco vão querer quebrar a cerca, e eles estão dentro do meu, da minha organização, meu recinto, né, velho. Mano, que cerquinha fraca, velho, pra segurar esses bichos, calma aí. Coloquei, acho que é a pior cerca possível, cara. Substituir ele. Tô com uma cerca de nível, cara, nível 5, eu tô com uma cerca de nível 2 pra segurar uns bichos aleatórios. Ameaça de dinossauro? Calma aí, que ainda não tem ameaça, não. É porque eu tô trocando a cerca, aí dá ameaça de dinossauro mesmo, mano, como se eles quiserem se fugir ou algo do tipo. Beleza, não tem mais ameaça. Transporte, seleção múltipla, esse e esse daqui vai cair rapidinho, mano, daqui a pouco cai. Vai cair, vai cair. Ah, mano, mas o pessoal também é a mira... Caraca, velho, a mira deles é muito boa, né, mano? Pelo amor de... Nossa, ele deu um gibre ali, vocês viram? Vai, cara, derruba aí ele. Boa. Ah, seleciona. Finalizar a seleção e a gente vai colocar aqui no nosso recinto. Lindo e maravilhoso, hein? Esse recinto ficou bom mesmo, cara. Eu preciso depois só continuar colocando as pedrinhas aqui, viu? A gente precisa encher de pedra, na verdade, ainda. Eu preciso organizar. Mas esse buraco aqui, mano, ficou bonito, viu? Vamos lá. A gente colocou algumas outras coisas aqui. Temos alguns outros dinos. O que a gente pode fazer mais, cara? Esse recinto já está no limite. Esse daqui são de criaturas pequenininhas, tá? A gente tem alguns dinos aqui, mas são aqueles bem minúsculos, beleza? Tem vários dinos aqui, só que são só os pequenos. Esse daqui é o malocéfalo. Pequenininho. Bonitinho, tranquilo. Ele está curtindo a vida dele, de boa, tá? Esse daqui é tranquilo. Temos outros criaturas aqui. E aqui temos o famoso, né, mano? O famoso gigante. Cara, eu nunca vou achar ele, velho. Eu preciso, na verdade, arrumar o recinto dele, mano. Eu queria arrumar o recinto dele, velho. O nosso Scorpion Rex aqui. Eu queria arrumar o recintinho dele. Ficou a b... Nossa, o bichinho arregaçou, mano. Comeu mesmo. Não está nem aí. Com habitação, temos população, floresta. A floresta está no limite. Espaço aberto está bom. Presa e água está bom. Cara, eu queria... Dar uma arrumada no recinto dele, velho. Só que com ele aqui dentro fica difícil, se a gente for tentar arrumar. Eu queria arrumar e deixar mais bonitinho, mano. Para deixar mais topzera, sabe? Será que vai dar bom, cara? Eu queria tentar fazer uma organização diferente, velho. Só que eu ia ter que me livrar disso daqui tudo. E recolocar tudo de novo. Para a gente fazer pique esse daqui, ó. Esse daqui ficou legal, tá vendo? Ficou bem da hora. Mas isso daqui depois a gente faz, vai. Eu vou ficar enrolando, mano. A gente vai ficar tirando e colocando recinto. Nossa, a gente vai perder uma cota de muito tempão. E aqui temos os famosos... Deinocheiros, né, mano? A gente colocou os deinocheiros bonitinhos aqui. A ideia era fazer um pântano, no caso, aqui, né, mano? A ideia era fazer meio que um pântanozinho. Mas não deu muito certo, assim... Ficou bonito e tal, mas eu acho que dava para ficar melhor, beleza? Temos aqui as nossas cercas. Não precisa ser de cerca de nível alto, até porque eles são bem básicos. Não são muito fortes, tá? Estão, tipo, de boa. E aí a gente vai fazer uma outra cerca exatamente aqui. Eu vou fazer de nível 4 também. Eu estou focando em cerca de nível 4, porque eu acho que fica mais interessante para a gente poder criar. Só que eu estou com uma pequena dúvida. Será que eu faço próximo do recinto dos anfíbios ou não? Uma dúvida cruel, cara. Acho que eu vou fazer aqui mesmo, cara. Vou meter aqui mesmo, assim, ó. Depois a gente pode, talvez, até puxar um outro caminho. Deixa eu só arrumar a câmera, só para a gente tentar fazer certinho. Vamos seguir aqui primeiro o outro caminho. Eu vou fazer no pique que a gente fez a do Will Tiranus, tá, mano? Porque eu acho que vai ficar bem legal se a gente fizer. Deixa eu só arrumar primeiro o ângulo. E depois a gente ativa a curva. Arrumar um angulozinho. Fica player, né, gente? Quando o cara joga muito Jurassic World Evolution 2, construção de habitat, o cara fica pro player. Não tem como. A gente acaba ficando pro player no game. Aqui, tá. Aqui, mano, vai ser um pouquinho tenso. Na verdade foi bem de boa. Esse aqui ia precisar fazer um outro trâmbito. Beleza. Deixa eu fechar um pouquinho mais. Não. Vamos fechar assim, não. Deixar assim mesmo. Aqui também. Aqui também. Essa parte aqui que não ficou... Não ficou muito boa, mas até aí a gente consegue arrumar depois. Vamos puxar mais pra cá. Puxar mais pra cá. Beleza. Vamos fechar aqui de uma outra forma, cara. Deixa eu ver. Ah, ficou melhor, eu acho. Do que tava antes. Ficou bem melhor. É um recinto grande? É razoável, velho. Não é gigantesco, mas é razoável. Beleza? Ele segue um padrão aqui, segue um caminho. Infelizmente, a gente não consegue fazer ligação de um caminho pro outro, né? Aqui em atração, mano, a gente não consegue fazer girosfera nem carro, né? É ligação, no caso. Galeria de pesquisa, galeria de observação. Temos aqui galeria, 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 galeria. Estação de girosfera. E eu acho que é isso, cara. Deixa eu ver. Ficou lindo demais, mano. Vamos conectar esse cercado aqui logo? Vamos conectar essa parte? Editar rota de passeio. Vamos ver se dá pra conectar, né? Porque tem um declive aqui, um declino bem top, mano. Mas dá sim, cara. Tá de boa. Deu pra colocar. Vamos fazer aqui. Pera aí. Vou fazer bem assim. Passando mais por fora. E a gente consegue aproveitar o meio pra colocar água e afins, né? Eu não sei qual dino eu vou colocar aqui, então, né? Então a gente tem que ir fazendo assim mesmo. Vamos tentar abrir, porque eu vou ter que fechar aqui, ó. Fechei. Show de bola. Vamos ver aqui qual dino eu poderia colocar, cara. É um recinto interessante. A gente montou bem bonito. Deixa eu ver qual criatura que a gente poderia colocar lá. Tem que ser um terrestre, obviamente. O Sushomimo. Temos um Tarbossauro. Temos Tiranossauro Rex. A gente pode colocar depois. O Tarreitor. O Tarreitorzinho é interessante, viu? O Tarreitor é interessante. Espinoceratops, cara. Quem tá assistindo Jurassic World Alive, velho? Meu Deus, Sinoceratops, mano. Sinoceratops, hein, ó. Cara, Megalossauro. Tem um dino que eu gosto muito desse game, velho. Que é o famoso. Gosto bastante. Eu acho ele bem bonito, cara. É o Acrocantossauro, cara. Eu acho que eu vou soltar um Acrocanto, hein? Só que eu vou fazer com o genoma modificado, tá? Eu curto muito o Acrocantossauro. Pra quem assiste e tá ligado que eu gosto muito dele. Só que eu vou fazer um diferenciado, né? Pelo amor de Deus. Cara, eu vou deixar a pele bem clarinha. Tinha comentado em vídeos anteriores também pra gente deixar tudo no... No aleatório, né? Vamos deixar no aleatório? Acho que é mais da hora. Iniciar tarefa. Vamos deixar ele fazendo. Só que agora temos um pequeno porém. Não sei se cabe a Acrocanto naquele terreno, velho. De ele ficar tranquilo, sabe? Com o espaço. Eu acho que cabe, mano. Mas... Um ponto aí que eu não tinha pensado. Eu esqueci dessa parte, mano. Pra ser sincero. Eu acabei esquecendo, velho. Deixa eu só arrumar bonitinho. Beleza. Bem bonitinho. Não, cara. Faz direito. Isso, meu amigo. Agora você conclui. Conecta aqui. Show de bola. Vamos deletar essa parte. Tranquilo. Deletei. Vamos conectar com o caminho principal. Deixa eu ligar o Shift, velho. Porque senão vai ficar zoado. Eu prefiro o caminho assim mais... Certinho com o que a gente quer fazer mesmo. Talvez assim e fica melhor. Beleza. Temos aqui um caminho. E temos um ponto de observação. Que seria a girosfera. Vamos colocar água logo, velho. Porque os dinos estão sendo criados. Vamos colocar aguinha. Deixa eu só aumentar o raio. Mentira. Deixa eu diminuir o raio. Tá muito grande. Aumenta só um. Beleza. Vamos colocar água aqui. Show de bola. Deixa eu diminuir um raio. Beleza. Puxar assim. Aqui a gente pode puxar também. Puxa pra cá. Show de bola. Deixa eu ver. É água. Tá interessante. Outra coisa que a gente precisa colocar aqui também. Antes que eu esqueça. Eu sempre esqueço. Vamos colocar um portãozinho. Acho que tá bom aqui. Show de bola. Vamos colocar também uma guarita de observação. Que eu também esqueço sempre, velho. A gente coloca, monta o parque e depois esquece de pôr a guarita. Já vou delimitar aqui uma equipe de guarda floresal. Que inclusive daqui a pouco a gente vai ter que procurar mais. A equipe da UVM. A gente... Coloquei mais, né? Coloquei mais pessoas da equipe da UVM pra gente não ter problema. Pra não ter problema com fuga de dino, velho. Porque, né? E ó que... Caraca, velho. Só faltava também. Mano, só dá um? Só deu um, cara. Só um ficou viável. Que triste. Vamos colocar até mais um, então, aqui. Intetizar o acrocanto. Ensar tarefa. Um só ficou viável, velho. Eu tinha modificado, mano, na configuração do modo livre. Os dinossauros tinham colocado fugas, velho. Fuga de dinossauro. Muitas fugas. Só que os dinossauros não tão fugindo, velho. Isso é legal, na verdade. Que os padroques... Quer dizer que os padroquezinhos que a gente tá criando estão perfeitos pra cada um deles, né? Isso é bem legal. E, cara, eu queria pedir pra vocês. Pra você que não me segue ainda no Instagram, meu querido. Dá uma olhadinha. Aqui na descrição do vídeo tem lá underline, né? Gabriel underline. Deve tá aparecendo. Deve ter aparecido no início do vídeo. Ou deve tá aparecendo agora. Em algum canto aqui. Se você puder dar uma olhadinha lá. Me segue, meu parceiro. Eu vou ficar muito feliz mesmo. Você dá um apoio topzera lá, beleza? Se você puder me seguir também aqui, cara. Eu vou ficar muito feliz. Dê o like no vídeo. Compartilha com seus amigos também que gostam do Jurassic World Evolution 2. Coloca nos comentários o que você tá achando, mano. O que você acha que a gente podia modificar no nosso parque? Eu queria realmente fazer um parque muito profissional, mano. Eu queria fazer um parque bonito. Eu ainda vou modificar tudo isso daqui, cara. Vou arrumar isso daqui tudo ainda. Então, relaxa que tem muita coisa ainda pra gente ver. Beleza, cara. Só outro viável. Que triste. Vamos soltar o primeiro. Vamos ver. Bonito. Busto. Legal, cara. O acrocanto, eu gosto dele, velho. É, meu parceiro. Vamos lá. Vamos fazer a famosa sedação, cara. Eu acho que eu consigo, velho. Faz muito tempo que eu não mexo nisso daqui, mano. Aqui a gente vai pra frente. Tem a sedação automática, se não me engano. Cara, sedação. Como é que eu uso a sedação, cara? Peraí. Sedar. Isso, cara. Seda ele. Sem chance de acerto. Tem que ir pra onde? Tá atacando. Calma. Calma. Aí, meu parceiro. Foge. Peraí que eu sou profissional, meu amigo. Vai dar. Acertei. Topzera, cara. A gente já tombou ele. Esse daqui foi um. Deixa eu já fazer o transporte, cara. Porque, né, comigo aqui é outros 500, né, mano? O profissionalismo aqui é outro. Vamos pegar. A gente conseguiu tombar o... Assim é mais legal, né, cara? Do que a gente ficar pedindo que o pessoal faça os tranks. É, enfim, né? Vamos lá, cara. Vamos transportar ele pra cá. Pelo amor de Deus, cara. Vamos transportar. Não. Ah, velho. Vou ter que ir lá pra selecionar de novo. Vamos fazer o transporte dele já pro recinto dele, no caso. Dá pra pegar daqui? Beleza. Finalizar a seleção. Show de bola. Vamos transportar ele pra cá. Show. Show. Deixa eu já colocar a parte de alimentação dele aqui, porque eu não quero que aconteça a mesma coisa que ele tentou fazer ali, né, mano? A fuga ali seria, né, meio triste se acontecesse. Beleza. Temos aqui algumas cocitas. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha no outro... Nosso novo acrocanto também, né? Que são dois acrocantos que a gente vai liberar. O outro lá sendo puxado, velho. Tadinho dele, cara. E veio aqui na medida que a gente tinha feito antes, cara. Ele veio com a pelagem... Modificada, né? Ela veio com a pelagem variada. Isso é legal. Foi uma dica, na verdade, que deram nos últimos... Nos últimos vídeos aí, eu achei bem da hora, cara. Que lado você quer, meu parceiro? Você quer na perna? Ou você quer aqui? Aqui a gente acerta fácil, meu amigo. Deixa eu só pegar aqui. Como é que eu desço? É C? Acertei? Já era, mano. Você já vai de base, cara. De base, cara. É isso. Vou pegar aqui. Fazer o transporte. Deixa eu puxar pra lá, pro canto que a gente precisa. Tá sendo feito o transporte já de um dos nossos... Nossos acrocantos. Selecionei. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O recinto tá bem interessante, velho. Só que é aquele pequeno... Porém, eu não sei se vai dar bom com relação ao espaço pra eles, tá? Porque eu queria colocar algumas coisinhas aqui, mano. Como eu coloquei nos outros lá, eu acho que ia ficar interessante. Deixa eu ver aqui. Será que dá pra gente colocar? Ficaria legal se a gente colocasse esses negócios assim, né? Tipo, esses pontos de luz, assim, dos dinos, né, mano? Seria legal. Porque a parte de iluminação, eu não posso pôr dentro das jaulas até onde eu sei. É tipo... E olha isso. Isso aqui não ilumina nada. Vou colocar essas coisinhas aqui assim, daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai começar a colocar esses pontos aqui. Cadê? Será que a gente pode pôr, cara? Agora eu fiquei curioso. Aqui é uma antena. Aqui eu não vou pôr. O que que é? Ponto de câmeras de vigilância 02. Refletor. O que se a gente colocasse esse daqui, mano? Não, né, velho? Vai ficar nada a ver. Deixa quieto. Não vai ficar nada a ver, mano. Triste, mano. Eu queria pôr. Ficou bem interessante. Ficou bem iluminado, no caso. Tudo bem que... É, tipo... Tudo faz. Mas ficou bem legal. Mediterrâneo, tropical. Eu vou colocar, cara... Temperado, deserto. Vou colocar desértico. Deixar no aleatório. Fazer o mesmo pico que a gente fez do outro, tá? Na verdade, isso daqui, mano... Eu acho que tinha que ser padrão em cada recinto, mano. Que eu acho que fica bem legal. Só em umas partes, no caso, que a gente não vai conseguir pôr até por causa da... Dos carrichos, né? Dependendo do tamanho da pedra, a gente não vai conseguir pôr mesmo. Mas eu tô aqui, ó. Estou incrementando. Eu tô colocando onde tá dando, no caso. Até aqui, ó. Não tem espaço em alguns pontos. A gente tem que colocar umas pedras mais... Pequenininhas mesmo. Tá vindo umas pedras pequenas, né? Aqui a gente já não consegue pôr mais. Show. Vou colocar aqui. Volta. Acho que vai ficar legal. Só pra dar aquela ambientada, como sempre eu digo. Ambientadinha topzera. Vai ficar topzera. Coloquei mais algumas pedrinhas. Outra pedrinha aqui. Eu vou colocar pra cá também. Esperando o gino chegar, mano. Nenhum gino chegou ainda, eu acho, né? Só se soltou... É, soltou o primeiro. Agora eu tô colocando uma porrada de pedra? Eu nem sei se vai dar bom, cara. Porque a gente pode, às vezes, limitar o terreno aberto pra eles. Alvo de fogo encontrado? Cara. Ah, não, mano. Esse acrocanto é inteligente, velho. Esse acrocanto é inteligente, velho. Esse acrocanto é inteligente, mano. Você vai atacar a cerca, cara? Vai ficar atacando a cerca? Atacando a cerca. Floresta ausente. Calma aí, que eu nem pus nada, mano. Presa. Água. Empresa uma de duas. Espaço aberto tem bastante. Cara, se você for ficar atacando a cerca, assim não dá, mano. Só queria te falar. Ele é inteligente, velho. Ele vai atacar o... Mano, eu coloquei carrinho, velho. Os carnívoros. Agora que eu reparei, mano. Não tem sentido, cara. Não tem sentido. Espaço aberto ausente, velho. Como assim espaço aberto ausente? O que mais tem aqui é espaço aberto ausente. Quer dizer, espaço aberto. Ele vai atacar de novo a cerca, mano. Filha da mãe. Não ataca a cerca, não. Acertada. Não ataca a cerca, não, cara. Deixa a sequinha aí, bonitinha. Mano, ele vai atacar. Ele tá atacando a cerca, velho. Caraca, mano. Ele tá atacando a cerca. Não ataca a cerca, não, cara. A cerca tá tão de boa aí. Cara, eu tô colocando floresta. Pelo amor de Deus. Floresta ausente. Alvo de fuga encontrado, mano. Ele vai ficar tentando fugir infinito? Você já identificou o terreno que eu montei pra você? Mano. Beleza, duas de três. A gente colocou o famoso BO, cara, dentro de um cercado. Agora a situação está um pouquinho difícil. Coloquei o famoso BOzinho, mano. Floresta ausente pra esse daqui também. A área... Cara, a área, velho. Puta, mas eu acho que a gente fez besteira, hein, cara. Floresta, folhas e vegetação. Ou outro atacando a cerca também. Ah, não, mano. Para. Sai fora, tio. Sai fora, sai fora, sai fora. Esperando o drone? Que esperando o drone, cara? Vem arrumar aqui. Pela de tarefa cheia. Vem arrumar aqui, mano. Pelo amor de Deus. Deixa eu encher de floresta, vai. Zoado como eu falei pra vocês. É que fica lotado, né? A gente não consegue ver mais nada daqui a pouco. Tanta floresta que tem. Mas vamos colocar, cara. Se ele quer floresta, a gente põe floresta. Só que eu vou tentar pôr nas quinas do nosso mapa, né? Porque a ideia é ficar, né? Visível algumas coisas aqui. Não assim. Cara, talvez eu tenha que fazer algumas modificações, viu? Floresta ausente, mano. Espaço aberto ausente. Cara, eu vou ter que fazer algumas modificações, tá? Esses bichos aqui, eles vão me dar BO. Eles vão me dar problema. Na verdade, já estão me dando problema. Vou ter que fazer umas modificações. Calma. Intetizar dinossauro. Deixa eu ficar genoma. Calma. Vamos fazer algumas modificações. Combate. Cara, saúde. Social. Tolerância. DNA de golfinho. Queria dinossauro que lidam bem com grupos. Melhora o temperamento de um dinossauro. Ajuda-se a adaptar a más condições. Como assim? Ciência de influência sobre característica. Adaptável. O que seria isso daqui, cara? Aqui. Adaptável. Inteligente, cara. Ele é 75% inteligente, cara. Queria algum dino. Combate não. Social também não. Saúde. Doentio. Resiliente. Genossauro de influência sobre característica. Apresenta células cerebrais mais duradouras. Genética aumenta a expectativa de longevidade. Saúde. Cara, não tem a questão de... Espaço, cara. Humildade. Ah, tá. Vamos deixar ele humilde. 100% humilde. Vamos deixar 75% humilde. Vamos mexer também nessa parte aqui. Adaptável. Ele é intolerante, cara. Deixa ele... Deixa ele intolerante mesmo. Pra saber também. Essa parte aí não me interessa. Antissocial. Salvar e sair. Vamos tentar criar de novo, cara. Iniciar tarefa. Porque aqueles que a gente tem, mano... Vocês viram ali que o negócio... Já tá tenso, mano. E começou agora. Já está tenso. E a gente acabou de colocar no mapa. E já está tenso. Os bichos já estão tentando sair, cara. Ele é bem inteligente, mano. Velho, cadê a equipe? Cadê, mano? O time, mano? Pra resolver isso daqui, pelo amor de Deus. Arruma isso daqui, Jesus. Aqui ainda tá quebrado. Vai ser isso daqui infinito? Os bichos vão ficar tentando fugir? E ele tá confortável. Cara. Cara. É, ele se feriu. Obviamente, né? Ele se machucou, cara. Ele se machucou. Ela tá tentando quebrar a cerca. A maior cota, mano. A cerca que a gente colocou é de nível 4. Quando eu tenho um dino de... Auto-inteligência. Vocês sabem, mano. Quem tá assistindo sabe o que eu tenho que fazer. Eu tenho que só rezar pra ele não fugir mesmo? É isso? Só rezando pra ele não fugir? Não tem outro objetivo, cara? Eu vou trocar esses dois, cara. Quero colocar algum dino que se adapte aqui dentro. Entendeu? Desse terreno, velho. Porque, mano do céu. Que rolê, cara, que isso daqui tá me dando, mano? Os bichinhos estão tentando fugir. É, cara. Selecionar ninhada. É um só. E se pá, a gente só vai poder ter um, na verdade, no recinto, tá? Se pá, a gente só vai poder ter um no recinto mesmo. Porque vocês viram ali que a situação tá um pouco tensa. O bicho tá querendo fugir ali. Nossa. Loucamente. Ele tá querendo fugir loucamente. Meu Deus do céu, cara. O bichinho tá querendo fugir loucamente, cara. Ele já atacou a cerca faz umas três vezes já. Vamos lá. Beleza. Deixa eu liberar mais um. Calma. Calma. Se Deus quiser, esse não é inteligente, cara. Tem que ter cinco por cento de chance de vir inteligente. Não é inteligente, cara. Por favor, mano. Vem normal, cara. Vem normal, cara. Vem normal. Vem normal, mano. Esse bicho é o quê, cara? Esse bicho é... Sagaz? O que que é? Ele tá fazendo o quê? Expandindo território. Beleza. Não temos problemas por enquanto. Beleza, cara. Eu pensei que ele ia tentar, sei lá, fazer alguma loucura aí. Por enquanto, não temos problema. Vamos deitar ele na porrada. Parando. Tiro. Tiro. Mano, eu sou... Tiro. Cara, eu sou pro player, pelo amor de Deus. Apertei de novo. Ele já foi. Beleza. Deixa ele tombado aí, cara. Eu vou fazer o quê? Vou transportar ele pra lá, só que eu vou me livrar de um doce que eu já tenho lá, tá? Vou transportar. É mais a questão realmente do espaço, tá, mano? Eu não sei se eu vou manter dois acrocantos em um mesmo espaço ou eu vou me livrar deles. Eu acho que eu vou me livrar desses dois. Tava deitado, cara? Ele tá ferrado. Ferido. Vamos derrubar esses dois aqui, mano. Pode adicionar tarefa pra deitar eles? Já tem um vindo aqui pra fazer isso. O outro já foi. Eles tinham levantado. Nossa, cara. O cara levantou muito rápido. Ele tinha sido sedado já. Ele tá atacando a cerca ainda. Pode vender. Vende, vende. Só relacionado mesmo ao espaço. Cara, você vai se matar, meu parceiro. Não faz isso, mano. O acrocanto atacou a Sam, mano. Ele não vai atacar de novo, ele não é louco? Ele vai. Ele quebrou, mano. Jesus Cristo. Peraí. 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 Controle direto. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Cara, precisamos de uma... Eu vou. Eu tô indo. Tô indo, gente. Tô indo. Rampage. Rampage de dino, cara. O negócio aqui ficou tenso. Calma aí que deu rampage. Tô chegando. Tô chegando. Tô indo pro lado certo? Eu tô. Ele tá ali. Nossa senhora. Olha o bichão. Vem aqui, meu parceiro. Vem aqui. Não, esse não, cara. Não, esse não. É aquele. Cadê ele? É aquele dali. Isso. Acertei. Eu acho. Não acertei, cara. Ele falou pra mim. Apertei. Sobe. Pera. Apertei. Boa. Tombou, cara. Pelo amor de Deus, velho. Jesus. Calma aí. E o bicho, ele levanta rapidinho, mano. Deixa eu vender. Pode ir de base, cara. Eu não quero, não. Tá louco, mano. Mano, eu preciso arrumar a cerca. Tá vindo outro... O tacocanto não, mano. Tá vindo outro tacocanto aqui pra esse canto aqui, velho. Mano, todas as equipes estão ocupadas, cara. Você tá brincando comigo? Peraí, arruma lá. Arruma aqui. Arruma. Eu já soltei outro tacocanto aqui, mano. Eu pedi pra eles virem pra cá. Aciona a tarefa. Arruma aqui, Jesus. Arruma. Não, 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 não. Equipe de guarda florestal, velho. Também não. Não tem essas, cara. Peraí. Equipe de guarda florestal 4. Equipe visitando. Aqui, arruma. Isso, por favor. Ah, ele tá fazendo o transporte já do nosso novo acrocanto. Eu espero que ele não seja inteligente. No nível do outro. Eu não vendi porque ele é inteligente, tá, mano? Eu vendi realmente só pelo espaço mesmo, cara. Pela questão do espaço. Ele tá mais feliz. Porque ele é mais... Ele é mais adaptável, no caso, esse daqui, tá, mano? É realmente só por isso. Senão a gente ia ter muito problema, cara. Ou eu ia ter que mudar o terreno. Então, eu realmente coloquei outro porque ele é mais adaptável. Ele se adapta melhor. Eu acho mais tranquilo mesmo. Beleza? Bom, esqueci, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, cara, se inscreve no canal, meu parceiro. Por favor, cara. Você vai ajudar demais o canal a crescer e se desenvolver cada vez mais. Beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Um abraço. É nóis. Tchau.